Olá pessoal, eu sou o Pedro Barreto, estou aqui em Orlando, deixando meu veículo agora no aeroporto e passo aqui para fazer um registro e dar uma sugestão a todos vocês para que quando venham do Brasil, passarem férias aqui, passearem em Orlando priorizem a opção de locar o veículo de vocês com a equipe da Movie Rental Cars uma equipe maravilhosa, o Tiago, um dos donos, é um cara muito querido a equipe liderada ali pela Mariana e por todos os colaboradores, é fantástica e a gente consegue ter um atendimento em português VIP de alto padrão a Movie disponibiliza carros do mais alto nível um atendimento desde a primeira abordagem em português em que você não é surpreendido com entrelinhas contratuais e te acompanham, te dão suporte pelo WhatsApp para tudo o que você precisa eu frequento aqui Orlando há mais de 15 anos, venho todos os anos, algumas vezes por ano e durante muito tempo eu fiz o que muitos brasileiros fazem alugava meus carros com as companhias americanas, aquelas rental cars famosas que você chega no aeroporto e loca seu veículo cheguei até a ser cliente Diamond em duas delas e desde que eu descobri essa opção de locação dos veículos com as companhias de brasileiros que alugam veículos para brasileiros, eu nunca mais volto ao modelo tradicional poder ser atendido por uma equipe de profissionais de ponta, de alto padrão e preparação falando em português, me permitindo usar o meu cartão de crédito e pagando parcelado o que para muita gente, como para mim, faz a diferença em certas circunstâncias e ter um suporte, saber que você está tratando com pessoas que não vão colocar cláusulas, valores adicionais nas entrelinhas da negociação e que você vai pagar exatamente aquilo que lhe é informado e depois não vai chegar uma cobrança extra no seu cartão isso é muito especial então eu quero recomendar a vocês, estou chegando aqui no aeroporto que procurem a Move Rental Cars façam aluguel de vocês com eles e podem ter certeza que é a melhor opção para locação de veículo aqui na Flórida valeu? Um grande beijo a todos